Cabo de aço para reboque com mola É forte, prático na instalação e eficaz para reboques em geral Contém dois ganchos com trava de segurança e cabo de 4 metros todo encapado Com uma mola situada na metade do cabo, absorve os impactos provocados por frenagem ou arranque do veículo da frente Não necessita que o ponto de ancoragem esteja do mesmo lado do veículo Após colocado o cabo, o reboque transcorre com segurança e sem estresse para ambos os motoristas